O que vai bater é a minha mão na sua cara! O que vai bater é a minha mão na sua cara! O que vai bater é a minha mão na sua cara! O que vai bater é a minha mão na sua cara! Vamos passar dessa fase juntos? Certo, fofa! Pena que o morceguinho não deixa matar! Que paradoxo, não é mesmo? Coringa venceu!